Olá pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal ascensão natural você já se perguntou para que serve a noz moscada e quais são os seus principais benefícios se sim você está no lugar certo se não prepare-se para descobrir tudo sobre essa especiaria incrível que pode transformar não só o sabor mas também a sua saúde mas antes de iniciarmos gostaria de pedir um pequeno favor prestar atenção neste vídeo é muito importante pois vamos abordar informações valiosas que podem enriquecer sua vida seu principal benefício é sua incrível capacidade de melhorar a digestão e aliviar uma série de problemas digestivos como indigestão flatulência e cólicas compreender como a noz moscada funciona e como usá-la corretamente pode fazer toda a diferença em sua saúde e bem-estar tudo bem enfim vamos ao vídeo a definição a noz moscada é um fruto da árvore moscadeira que traz muitos benefícios para a saúde como ajudar no controle da pressão alta aliviar as cólicas menstruais combater o excesso de gases e diminuir o mau hálito mas como prometido irei te mostrar o principal benefício das noz moscada vamos lá a noz moscada é uma especiaria aromática amplamente conhecida não apenas por seu sabor distinto mas também por suas propriedades medicinais entre seus diversos benefícios para a saúde destaca-se sua capacidade de melhorar a digestão e aliviar uma série de problemas digestivos ao longo dos séculos a noz moscada tem sido um remédio popular para condições como indigestão flatulência e cólicas esses problemas digestivos podem ser desconfortáveis e interferir na qualidade de vida diária mas muitas pessoas encontraram alívio através do uso dessa especiaria um dos principais mecanismos pelos quais a noz moscada melhora a digestão é estimulando a produção de enzimas digestivas no corpo essas enzimas desempenham um papel crucial na quebra de alimentos complexos em nutrientes que podem ser absorvidos pelo organismo ao aumentar a produção dessas enzimas a noz moscada ajuda a facilitar o processo digestivo tornando-o mais eficiente e reduzindo o desconforto associado à digestão lenta ou inadequada a noz moscada também é conhecida por sua capacidade de melhorar o movimento intestinal isso é especialmente útil para pessoas que sofrem de constipação ou irregularidade intestinal ao promover um trânsito intestinal mais suave e regular a noz moscada pode ajudar a aliviar o desconforto ea sensação de inchaço associados à constipação é importante notar que a noz moscada deve ser usada com moderação para evitar efeitos colaterais adversos grandes quantidades dessa especiarias podem ser tóxicas e causar intoxicação resultando em sintomas como náuseas vômitos e alucinações portanto recomenda-se o uso de pequenas quantidades de noz moscada como tempero em alimentos ou em remédios caseiros para problemas digestivos a noz moscada é uma opção natural e eficaz para melhorar a digestão e aliviar uma variedade de problemas digestivos seus efeitos estimulantes sobre a produção de enzimas digestivas e o movimento intestinal a tornam uma escolha popular entre aqueles que buscam alívio do desconforto digestivo de forma segura e natural tudo bem bom eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações um grande abraço até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí